Oi, faz caretinha pra mamãe, faz, faz assim ó Faz É, você quer pegar a câmera né, danadinha Ih, que otosa Faz caretinha pra mamãe, faz Gostosinha Acabou o pão? Acabou? Mamãe vai por mais Mais pãozinho pra Nicole, peraí, cadê o pão? Aqui, aí Ó o pãozinho da Nicole Hum, que ama esse pãozinho Aqui ó Pega mais Ih, o que foi? Deu sono? O que foi? É pão Eu acho que não é muito gostoso não Ai, que gotosa Ai, eu mastigo de boca fechada Como caretinha bonitinha Essa é a pressa Vestes, jáumemia Assim, deslizando Deu sono Só a pressa Coincione Eu posso ler